Natália, nós estamos aqui para ouvir um pouco da sua experiência com o Sistema Único de Saúde. Como era o Sistema Único de Saúde, o SUS, na época que você trabalhava antes da pandemia e pós a pandemia? Nós queríamos um testemunho, um relatório de como vocês vêm vivenciando antes e o quanto sua vida mudou após a pandemia. Oi, então, antigamente, antes da pandemia, tinha as consultas diárias, que eram muitas, né? E era bem mais tranquilo que hoje. Aí começou a pandemia, aí tudo virou covid. Não tem, parece que as outras doenças acabou, porque só passa a covid agora no pronto-socorro. Mesmo que tenha o centro, né, que a gente chama de covidário, o fluxo de covid aumentou muito. Então, a gente pega o plantão às seis da manhã, já tem paciente para a gente e é covid. Então, a gente, assim, quando chega algum outro tipo de consulta, alguma outra patologia, a gente até meio que esquece das outras doenças. Porque como a gente está tão focado no covid, né, então eu acho assim que a gente até meio que, como eu posso dizer, a gente peca nos cuidados. Porque a gente pensa tanto no covid, que as outras doenças acabam meio que passando despercebidas. Mas agora é tudo covid mesmo. Como ficou a sua vida psicologicamente falando sobre o seu psicológico, a sua ansiedade, os seus sentimentos? Porque nós sabemos que vocês se dedicam muito a esses pacientes de covid e alguns, infelizmente, a gente não consegue a cura. Eles vêm a óbito, outros sofrem muito no procedimento. Como é o psicológico de vocês, a preparação psicológica de vocês para esses momentos? Olha, é bem difícil. Principalmente, assim, em procedimentos, quando vai entubar o paciente. É um momento muito triste, porque às vezes o paciente nem é comunicado. Para eles não entrar em desespero, não piorar o quadro. Mas é muito triste. A gente segura na mão deles e vai junto. Muitas vezes a gente chora. A gente chora junto quando a gente recebe uma notícia que o paciente veio a óbito. Porque a gente pega um carinho muito especial. Cada paciente tem uma história, uma vida. Então, é muito triste. Assim como tem os momentos felizes, que a gente brinca, a gente faz brincadeira, a gente até faz penteado neles. É muito engraçado alguns momentos, mas o psicológico abala bastante. A gente vem embora para a nossa casa e a gente não desliga. A gente manda mensagem para os colegas para saber como que os pacientes estão. Se está bem, se piorou. Porque a gente não consegue parar de pensar neles. E é complicado.